A maioria das pessoas usa sprays e produtos de limpeza industrializados para limpar suas casas e garantir que tudo esteja impecável. No entanto, certos utensílios domésticos, naturais e cotidianos podem limpar tão bem se você souber como usá-los. Neste vídeo, compilamos uma lista dos melhores truques de limpeza que economizam tempo e dinheiro. Então chega de enrolação e vamos para a lista! Limpar aparelhos de aço inoxidável O aço inoxidável pode ser difícil de manter limpo, porque mostra impressões digitais e pode parecer listrado, mas há uma solução simples. Basta passar uma pequena quantidade de óleo de bebê em um pano de microfibra limpo e esfregá-lo. Em seguida, vá em frente e lustre. Ele manterá seus aparelhos de aço inoxidável brilhantes e livres de impressões digitais. Livre-se do mofo no banheiro As descolorações em seu banheiro não são apenas feias, elas podem ser francamente perigosas. Para se livrar do mofo, misture 240 ml de vinagre com uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Mexa bem e coloque em um borrifador. Aplique no local onde há mofo e aguarde alguns segundos. Em seguida, passe uma esponja ou pano para remover a mancha. Renove seu colchão Frequentemente, lavamos nossa roupa de cama, mas não um colchão. Afinal, não podemos simplesmente jogá-lo na máquina de lavar. Para se livrar dos ácaros e das células mortas da pele, polvilhe um pouco de bicarbonato de sódio por cima e deixe descansar por uma ou duas horas. Em seguida, pegue seu aspirador e um acessório de estofamento, passando por cima do colchão para uma limpeza completa. Espelhos brilhantes Para um espelho sem riscos, borrifa uma mistura de meia xícara de água destilada, meia xícara de vinagre branco e uma colher de sopa de amido de milho. Usando um pano de microfibra, limpe o espelho em um amplo padrão de S, trabalhando de cima para baixo. Superfícies de madeira polidas Você sabia que pode fazer seus móveis de madeira parecerem novos sem usar produtos comerciais? É bem fácil! Primeiro, limpe a madeira com um pano úmido, depois pegue um pano limpo e aplique um pouco de óleo de coco em movimentos circulares. Após permitir que o óleo seja absorvido por 15 minutos ou mais, seque-o com polimento. Clarear as roupas Diga adeus às roupas brancas manchadas Para roupas mais claras e limpas, adicione uma xícara de bicarbonato de sódio à sua máquina de lavar e execute o ciclo como de costume. O bicarbonato de sódio tem desodorização natural, amaciante e propriedades de brilho e também é gentil aos tecidos. Limpar pelos de animais de estimação Manter suas almofadas e móveis estofados livres de pelos de cães e gatos pode parecer impossível, mas há uma solução fácil. Para remover pelos de animais de superfícies de tecido, basta colocar uma luva de borracha e arrastá-la pela superfície. É simples assim! Não há necessidade de um rolo de fiapos ou folhas de rolo. Manter sua casa limpa não é um trabalho fácil, mas não precisa ser cansativo. Espero de coração que esses truques geniais de limpeza ajudem a aliviar a sua carga. Se você achou que este vídeo ofereceu alguma informação útil, dê um like e compartilhe com seus amigos. Isso nos permite trazer mais conteúdos toda semana para você. Se você quiser ver mais vídeos nossos, clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho